Vocês sabem o que é uma pessoa exemplar? Oh, 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 eu sei! Me deixa pensar! Ui! Lupe, o que foi isso? Oh, fiquei zosa de pensar! Tá bom, tudo bem! Eu explico, tá? Uma pessoa exemplar é alguém que você admira. É alguém com quem você gostaria de se parecer. Com uma scooter engenhosa! Ela é tão inteligente! Ela inventou umas coisas bem legais, como o meu tablet! Isso mesmo, escúte-o! E como nossa lição de casa especial de hoje, quero que cada um decida quem seria seu exemplo. E amanhã vocês vão contar na classe o que fizeram para ser mais parecidos com ele. Pra ser mais como uma scooter engenhosa, eu vou usar o meu tablet pra tudo! Inclusive pra falar! Tablet, diga olá, moto amigos! O meu lápis é um tomate. Ah! Isso devia funcionar bem melhor! E aí, pessoal! Eu escolhi o meu exemplo! Ah! É o Monstro Demolidor 3000! O triciclo mais forte do mundo! Então eu vou puxar esse peso pra todo canto pra fortalecer o meu chassi! É só isso que ele faz? Não! Ele também diz pra todo mundo se exercitar! Corre agora sem demora! Não consigo pensar num exemplo! Acho que preciso de um exemplo que consiga pensar nas coisas! A gente sabe quem é o exemplo do Rick! É mesmo? Quem? O Fantástico Metálico! Ah, é! O Fantástico Metálico! Ah! Por que eu não pensei nisso? Ele pode ser o meu exemplo também? Você tem que achar alguém pra você! Então eu vou ser o primo dele da Revista 41! Ele é exatamente como o Fantástico, só que tem um chapéu! Vamos lá, DJ! Você pode ir se exercitando enquanto eu arrumo mais eletrônicos! Sempre em frente bem contente! E eu vou tentar ser como o Fantástico! Só preciso encontrar alguém que precise de ajuda de um herói! Oi, Blip! Oi, Rick! Precisa da ajuda de um herói? E de outro herói com um chapéu? Ainda não tenho chapéu! Eu não tô precisando de ajuda, não! Mas você sempre precisa de ajuda! Hoje, não! Eu só tenho que devolver esses livros pra biblioteca! E sei exatamente pra onde ir! Pela primeira vez na vida! Ah! Legal! Tudo bem! Pra você, pelo menos! Mas você podia se divertir mais se eu te pilotizasse! O quê? O primo do Fantástico faz isso o tempo todo pra salvar as pessoas! Eu vou te pilotizar! Uou! Não! É melhor não fazer isso! E eu vou te manter seguro com minha gravidade invisível! Eu tô com ele! Não perca ele de pista! Siga o caminho! É! Uou! Ei! Se pudesse ajudar um policial de verdade, eu pareceria o Fantástico! Vamos lá! Os seus freios estão muito gastos! O que eu tô fazendo com eles? Freado! Eu acho que foi isso! Guarda-Banker! O que eu posso fazer pra ajudar? Deve ter alguma coisa que eu posso fazer! Ricky! O que houve? É uma emergência! Tem uma emergência? Mesmo? Preciso ajudar! Por favor! Por favor! Por favor! E o que ele falou? Eu acho que ele disse que precisa de ajuda! Vai na frente, Ricky! Eu? O Fantástico Metálico sempre vai na frente! É verdade! Vamos lá! Abra o caminho para a polícia! Oh, guarda-bunker! Eu não terminei de arrumar os seus freios! Abra o caminho! Estamos atendendo a um chamado! Uma emergência! Qual é o código, Ricky? Um 46 ou um 77B? O código pode ser um 77B? Eu acho! Ah, temos que correr! Ah, o que é o 77B? Eu não sei! Mas parece uma coisa que o Fantástico poderia ajudar! E o primo dele, com o chapéu! Abram o caminho! Polícia passando! Abram alas para a justiça! Sem falhar! Para o Fantástico ajudar! O primo dele não tem bordão! Mas eu queria falar também! Ah! Ah! Para que lado, Ricky? Para qualquer caminho que leve à aventura! É o caminho que o Fantástico escolheria! Tá legal! Mas para que lado é? Ah! Pensei que você soubesse! Mas você disse que tinha uma emergência! Ah! Eu achei que você tinha dito que tinha uma emergência! Oh, espera aí! Para todo mundo! Eu disse para todo mundo parar! Eu devia parar também! Ah! Código 99! Guarda sem pleno! Oh! Código 99! Vocês têm um código para isso? Isso acontece muito? Tem um código para tudo! O que o Fantástico Metálico faria? Fácil! Ele iria pará-lo com seu raio de gravidade! Tem um raio de gravidade invisível! Que segura qualquer coisa! Vai, Ricky! Certo! Mas e se eu não tiver um raio de gravidade? Estava torcendo para que você tivesse! Eu acho melhor a gente pedir ajuda! Código 99! Ricky, o que está acontecendo? Tenho que ligar para o meu pai com o seu tablet! Depressa! É uma emergência! O guarda-bunker precisa de você! É um código 99! Eu já estou a caminho! Tipo 99! Tipo 99! Oii! Tipo 99! Pai, eu só estava tentando ser como Fantástico Metálico Para o meu dever de casa E aí aconteceu isso Tudo bem Pode deixar que eu vou cuidar disso Whatabunker, está tudo bem com você? Tudo bem Além do código 99, eu estou ótimo Obrigado Não tenho certeza Mas acho que ele está em pânico Vou hipnotizar ele Tá tudo bem, Lube Eu preciso que você vá na frente e esvazie a estrada Pode deixar comigo Agora, vamos ver se a gente consegue parar ou guarda Calma, calma Nós temos que desacelerar ele E se eu usar o meu gancho fixante? Você consegue mirar e pegar ele? Eu posso tentar Talvez seja a hora de você ser mais como Fantástico Metálico mesmo Velocidade Poler traseiro Colocar visor Preparar Gancho fixante Já Cuidado com a pintura Boa mira, Rick Poxa, que peso Não consigo parar ele Eu tive uma ideia Será que pode me emprestar esse peso, DJ? Claro Pode pegar, por favor O pai do Rick é tão forte Peguei você Acho que isso vai ajudar a diminuir a velocidade Você está pronto? Tô pronto Valeu, pai Valeu, pai Guarda, Bank Cuidado com a cachoeira Guarda, ainda bem que eu te encontrei Não tente parar O seu freio ainda não foi consertado Obrigado, Maxwell Mas agora está tudo bem A situação está sob controle Graças ao belo resgate do Hank Zoom Bom Tive uma boa ajuda Senhor Zoom Pode me ensinar a fazer essas curvas em alta velocidade? Como você conseguiu carregar aquele peso todo? Tablet diga Isso foi incrível Isso foi incrível Deu certo É, acabou sendo mais parecido com o Fantástico Metálico, afinal Na verdade, pai Eu acho que eu vou mudar meu projeto Pensei num exemplo bem melhor pra seguir O Fantástico Metálico é um super-herói E ele é ótimo Mas decidi que o meu exemplo é um herói de verdade Viva! Boa! Isso foi demais Isso! O meu pai é rápido E forte E posso sempre contar com ele Está sempre pronto pra ajudar quem precisa E o que eu preciso fazer pra ser como ele É tentar ajudar as pessoas que precisam Vou fazer isso todos os dias Espera Então você não escolheu o Fantástico Metálico? Não vou precisar disso Quando é que vai chegar? Já chegou? Não, é só o DJ E aí, já chegou? Não, mas deve chegar daqui a pouco A gente está esperando alguma coisa? Achei que fosse só pra ficar perto da caixa do correio Loop, você não se lembra? Eu juntei 500 caixas do cereal do Fantástico Metálico Pra ganhar um brinquedo surpresa Você comeu cereal pra caramba! Oi, crianças Chegou! Pai! Tudo bem, Loop? Seu Rupler A gente está esperando uma encomenda muito importante Você trouxe... Você fala deste pacote importante? Oh, espera Não, não é isso Não, ele não deve estar por aqui Não, não está aqui nem aqui Ah-ha! Uau! Opa! Não é este também Ah, desculpa, gente Tem muitas entregas hoje Agora, aonde foi parar a encomenda? Ah-ha! Aqui está Esta aqui Essa deve ser a sua, Rick Valeu, seu Rupler Ah, foi um prazer, Rick Cada encomenda com o seu verdadeiro dono Esse é o meu lema Agora, vou voltar à minha ronda Nem a chuva, nem a neve Nada impede que o carteiro entregue Nem a chuva, nem a neve Que incrível! Mas ele ainda nem abriu, Loop Ah-ha! Quer dizer que tem mais? Uau! Que incrível! Peraí! Não é incrível nada Espera um pouco Uau! Uma rampa de resgate! Que demais! E não é uma rampa de resgate qualquer Olha! Ela tem três posições automáticas Uau! É acelerástico! Incrível! Parece que essa rampa é feita para saltos mais altos Tipo, pra chegar a lugares difíceis de alcançar como uma... Mato resgate de verdade! Isso é bom demais pra ser verdade E apertando este botão... Olha! Ela se fecha! Em algum lugar ali tem alguma moto em perigo Alguma moto que precisa de nós E com essa rampa de resgate A gente vai poder ajudar Isso é zoomtástico! Aí! Ao resgate! Hi-ha! Oh, não, 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 não Não pode ser Eu não acredito nisso Não, 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 não Rick, loop DJ, cadê vocês, crianças? Eu entreguei a encomenda errada Essa é a encomenda certa Tom, dessa vez você conseguiu Cada encomenda com seu verdadeiro dono Não, cada encomenda para o primeiro que aparecer Ai, eu tenho que encontrar o Rick e pegar a encomenda de volta Vamos encontrar uma moto pra resgatar Câmera zoom, vai! Hum, eu não tô vendo ninguém precisando de ajuda Olha, tem um pneu preso no poste Então vamos resgatar ele Aguenta aí, pneuzinho O Rick vai te salvar Muito bem Eu vou ajustar no menor tamanho primeiro Até conseguir me acostumar Acelerar e arrasar! Uou! Uou! Você tá bem, Rick Tô zoomtástico! Ela é mais elástica do que eu achei que seria É verdade, é bem elástica Só precisa de um pouco mais de treino Boa ideia, DJ O melhor jeito de treinar é encontrando alguém pra resgatar Vamos lá! RICK! 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 Olha! O Buster precisa de ajuda E eu sei como ajudar ele A gente vai ajustar a rampa para o tamanho 2 Não se preocupe, Buster Eu vou pegar sua bolinha Vamos ver o que esse brinquedo de resgate pode fazer Ricky, ao resgate! O que é o resgate? Uou! 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 Lá se foi o Sargento Ted Vamos pegar ele Você está bem, Ricky? Essa rampa é difícil de usar Eu estou bem Está tudo sob controle A bolinha Temos que pegar a bolinha do Buster Vamos lá, moto amigos Ah, Sargento Ted Seu brinquedo vai ter que descer sozinho, Buster Acho que você não vai conseguir subir aí Sargento Ted Ah, não! Moto presa, moto presa Repito, moto presa Oh, Buster Por que ninguém nunca ouve o que eu digo? Guarda bunker para Hank e Ellen Zoom Temos uma emergência 397 no Parque de Aventuras Hora de ir Vamos, Ellen Moto Ambulância Ellen Zoom Pronta para a ação Eu só queria estar com a minha rampa nova de resgate Ela devia ter chegado hoje Olha ela aí Ela vai ser perfeita para esse tipo de resgate Hank e Ellen O meu neto está preso lá em cima Agora, de acordo com o regulamento O que temos que fazer é... Resgatar toda moto que estiver presa Com todos os meios possíveis Correto O Buster vai ser um ótimo guarda Parece um trabalho para a nova rampa de resgate Era exatamente o que eu estava pensando Não é bem o que eu estava esperando Não parece uma rampa muito eficiente Uma rampa de resgate Teria um adesivo do Fantástico Metálico? Isso realmente é meio esquisito Não é! É o brinquedo surpresa do Rick Ele ganhou das caixas de cereal Será que você consegue dar um jeito, Hank? Bom, eu tive uma rampa assim quando era pequeno Talvez dê para fazer alguma coisa Eu era bem menor da última vez que usei uma assim Vai lá, você consegue! Uou! Uou! Como eu disse Eu era bem menor da última vez que usei uma assim Alguém pode me tirar daqui, por favor? Ah, é claro Agora eu só preciso descobrir como Parece que ela está fugindo da gente Rick! Aquela encomenda não era sua Era a encomenda do seu pai Peraí, isso significa... Que não é de brinquedo É uma rampa de resgate de verdade E o meu pai pode estar precisando Era isso que eu estava tentando dizer Escute-o, DJ Peguem a bolinha Loop, vamos lá! Papai? Eu pensei que o seu pai fosse fazer o resgate Eu sinto muito, pai Eu estou com a sua rampa Sabe? Ele sabe, Rick! E foi eu que descobri Essa é a super esperta Bom, eu estou com a rampa Eu acho que vou ter que usar a rampa Para tirar ele de lá Mas sem treinamento Você vai ser jogado da rampa É, a gente descobriu isso na prática Eu sei Mas eu acho que eu tive uma ideia Não quero nem ver Mas preciso ver Eu vou fazer os dois Rick, você tem certeza disso? Dê uma chance a ele, Hank Você está pronto, Rick? Pronto, mãe Ah, ela não chega aqui Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Eu vou empurrá-la para cima Ah, não! E agora? Isso aí, Rick! Ei! Você pode descer agora, pai Hank Zoom Pronto para o resgate Ah, que legal! Agora vamos levar você e o seu brinquedo para baixo Buster! Obrigado! E lá vem sua bolinha Ah, escute o DJ Vamos trazer a sua bolinha daqui a pouco Esse é o meu garoto Manda bem igual o papai Ele vai ser uma grande moto resgate um dia Desculpe pela sua rampa de resgate, Rick Acho que ela não foi feita para motos grandes como eu Ah, está tudo bem Você pode me ajudar a comer mais 500 caixas de cereal Tomara que esteja com fome Câmera rodando E... Ação! Oi, sou eu O Rick Zoom Espera, não Precisa de som Oba! Desculpa, Rick A culpa foi minha Rodando! Oi, eu sou o Rick Zoom Mas você vai me reconhecer melhor Se eu fizer isso Vroom! E eu sou o astro do filme Sobre a nossa cidade Wilford Hã? Chega de efeitos especiais, PJ Mas quanto mais efeitos especiais, melhor É! Classe, vocês têm o resto do dia Para terminar os seus filmes sobre Wilford E o grande vencedor Será mostrado para todos No telão do motocinema de Wilford Divirtam-se com os filmes Eu! No telão Volna essa moto, amigos Oba! Ficou legal Você pode fazer de novo? Mais rápido! Eu sempre consigo ir mais rápido Vroom! Ei, Rick! Ah! Você está fazendo um filme? Eu adoro filmes! Posso ajudar? Posso ajudar? Ah! Claro! Você pode cuidar das... Ah! Luzes! Deixa comigo! Talvez uma um pouco maior Que legal! Que legal! Talvez o Maxwell tenha uma! Hum! Maxwell! Pode rodar, escúdio! Ação! Para descobrir como Wilford é maravilhosa Temos que entrevistar alguém que mora aqui há muito tempo! Ah, como é que eu estou? Agora não dá pra ver o risco do meu paralama, né? Não? Maxwell! Aqui da oficina do Maxwell Fale sobre o Wilford, como ela começou e tudo mais Esta cena precisa de música! Bom, muito tempo atrás, o meu pai, o Maxwell Senior, abriu uma oficina aqui! Quando a cidade estava começando! Eita! Vocês podem baixar essa música! Desculpa! Então foi a sua oficina que ajudou a fazer de Wilford essa grande cidade que é hoje? Boa história, Maxwell! Eu posso contar de novo em close, se você quiser! Legal, Tute! Eu fico bem em close! Tute! Ai, Tute! Não é uma luz! Não é uma luz! O que é isso? O que está acontecendo? Estou fazendo alguma coisa engraçada? A Tute é tão engraçada! Posso ver o que a gente tem gravado até agora? A cena comigo e com o Maxwell? Claro! Tá bom! Eu vou procurar! Não! Não é isso! Isso foi demais! Scooch, você tem alguma filmagem minha? Ah! Sim! É claro! Eu só tenho que... Ai, onde está? Espera aí! Tem que ter... Ah! Aqui! Não! Não! Ah! Mas isso tem filmagem da Tute, Scooch! Desculpa, Rick! É que foi muito engraçado! É! Eu quase pifei de tanto rir! Eu não estava tentando ser engraçada! Só estava procurando uma luz para poder fazer o filme com vocês! E eu consegui! Tá! Vamos entrevistar o guarda-bunker! E dessa vez, vê se deixa a câmera na cena principal, tá? Claro! Guarda-bunker, o que você acha que é a melhor coisa em Wilford? Ah, deixa eu ver... Em Wilford... Bom, aqui não tem muito trânsito, só uns que correm demais! Você multa as motos? Sim, quando infringem as regras! Pode mostrar pra gente? Me dê uma multa! Vai ser legal pro nosso filme! Bom, eu só posso dar multas quando uma regra é infringida! Isso também é uma regra! Por favor! É pro nosso trabalho da escola! Ele pode ser mostrado no cinema! No cinema, né? Bom, talvez só desta vez! Legal! Rickizum, você está sendo multado por... Por que a multa? Por ser incrível! A gente não dá multa por isso! Só faz de conta! Ele é bem incrível! Ah, entendi! Eu estou multando você por ser incrível! Legal! Que máquina legal! Desculpa, guarda-banca! Mas não consigo evitar! Ah, não! Pare com isso, Tut! Ela está fazendo de novo! Ela é engraçada! Isso é um equipamento policial? Pare! Em nome da lei! Agora já chega, Tut! Isso é só para polícia usada! Eu sou a Sargento, Tut! E você vai ser multado! Agora chega de multas! Isso é demais! Eu estou filmando tudo com a câmera! É a coisa mais engraçada que eu já vi! A segunda mais engraçada é a cara do Rick agora! Ah, tudo bem! Não é engraçada! Por que está com essa cara? Ah, será que vocês não estão se esquecendo sobre o assunto do filme? Você? Isso! Quer dizer, não! O filme é sobre o Wilford! Ei! Já sei o que seria incrível! O que seria de um Wilford sem a sua equipe incrível de motos resgate? Sinto muito, Rick! A gente não pode dar uma entrevista agora! A gente está a caminho de uma emergência! Lupe! O seu pai ficou preso durante a ronda de carteira! Isso acontece sempre! A gente pode ir! Por favor! Poderia ser uma cena de resgate legal para o nosso filme! Tudo bem! Mas tomem cuidado, certo? A gente não quer ter que tirar vocês também! Zoom nessa! O nosso filme vai ficar demais! Zoom! Pai! Tá, o que eu posso fazer? A família Rupler é desse jeito! A gente só vê os buracos quando cai neles! Ei, aonde vocês vão? Tá legal! Vamos te jogar um carro! É! Vamos te tirar daí num instante! Foi por isso que ele caiu! Tá cheio de óleo aqui! Lá vai ela de novo! Posso fazer alguma coisa? Eu posso ajudar? Rick, você pode esperar ali com seus amigos? Pode deixar que a gente cuida disso! Ficar fora do caminho! Nossa! Grande astro cansou! Ai, muito bom! Oh, obrigado, Hank! Obrigado, Ellen! Foi mais rápido do que na última vez! Oh, acho que deve ser o Bleep me ligando! Esse garoto está sempre ligando para o pai! Espero que tenha ajudado no seu filme! Espero que tenha ajudado no seu filme! Até mais tarde! Legal, então! Vou voltar para as minhas entregas! Cuidado! Tem óleo na pista! Mãe, pai! Eles foram embora! Você pode ajudar, Rick! Eu? Você é uma... Uma moto resgate! É claro que eu sou! Eu tenho que ajudar se eu puder! Rick, ao resgate! Deixe o fixante! Vai! Fique calmo! Eu vou te tirar daí! Não me filme! Filme o Rick! Legal! Eu estou filmando! Valeu, Tucci! Isso vai ficar muito legal! Ele realmente é incrível! Lá vamos nós! De novo! Obrigado, Rick! Ei, Tucci! Você quer terminar o filme comigo? Você sabe o que dizer! Wilfoot é legal por muitos motivos! Mas o que a torna especial são os moradores! Nossos amigos! E a família! Espere! Eu ainda tenho efeitos especiais! Foi demais? Oi, crianças! Aqui é o Incrível Fantástico Metálico! Vocês sabem que eu já fiz coisas bem fantásticas! Ha! Oh! 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 Ah! Uou! É! Eu já fiz isso tudo e poderia até fazer de novo! Mas em vez disso, estou trabalhando no número mais incrível que o mundo já viu! Mais incrível que isso? Sim! Mais incrível que isso! Então eu gostaria de convidar todo mundo que gosta de emoção para ver a apresentação do meu novo número! Sexta, no Parque de Aventuras de Wilford! Ah! Vai ser fantástico! Nível Fantástico Metálico! Uau! Ele disse mesmo que vai vir pra Wilford! Aham! Ele disse sexta-feira! Aham! E hoje não é sexta-feira? Uhum! Temos que ser os primeiros a chegar lá! Eu vou ser a primeira da vila! Só por cima do meu pneu furado! Ah! Vamos tentar de novo! Ah! Melhor ir um de cada vez! Estou! Com certeza! Tá bom! E eu vou ser o primeiro! Ei! Espera aí! Ele é bom! Não veja a hora de ver o novo número do Fantástico! Uma vez, eu vi ele fazer um giro incrível! É mais difícil do que parece! Eu tô bem! Eu quero ver ele derrapando! Uau! Eu tô bem! Espero que seja uma coisa fantasticamente incrível! Uau! Nossa! Que difícil! Uau! Que tipo de manobra é essa, Lupe? Não é uma manobra! Uma coisa... Uma coisa estranha aconteceu! Ah, não! O seu pneu traseiro tá furado! Não! Não pode ser! Pneus furados são pra motos que não estão com pressa pra ver o Fantástico Metálico! Viu? Tá ótimo! Vamos lá! Temos que te levar pro Maxwell! Vai dar tempo se a gente correr! Vamos lá! Eu te dou uma carona! Ah! Finalmente! Cara, carregar você me deixou exausto! Mas, o que é isso? É queijo? É! E eu acho que tem um pouco de molho de alho misturado também! O que vocês estão fazendo aqui? O meu pneu tá furado! Preciso que o Maxwell conserte! Já já ajudo você, Lupe! Deixa eu terminar aqui com o seu irmão! O que é isso? Peperoni? É! Eu passei por cima de uma pizza grande de peperoni duplo e alite! Então, eu acho que vai demorar! Mas, mas, não posso esperar tanto! A gente tem que ir ao parque e ver o novo número do Fantástico Metálico! O Fantástico Metálico? Aqui em Wilford! Ele tem um número novo e já deve ter chegado ao parque! Bom, isso não acontece todos os dias! Eu vou correr! Enquanto isso, Lupe, tente não se apoiar no pneu traseiro! A gente não quer piorar as coisas, né? Parece que eu tô preso aqui! Podem ir na frente sem mim! Ah-ah! Nem pensar! Os amigos nunca deixam os outros pra trás! Você vai vir com a gente, Lupe! Só preciso pensar num jeito de te levar pra lá! Espera aí! Eu tive uma ideia! Uhul! Ui! Uma carreta de moto? Por que a gente nunca fez isso antes? Ah! Cuidado! Tô passando! Ah! Desculpa, tô com pressa! Sabia que o Fantástico Metálico tá na cidade? Sim! A gente tá em... Não posso falar! Fantástico Metálico? Isso aí! Uhul! A gente tem que ir mais rápido pra não perder o show! Nós temos que acelerar! Segura aí, Lupe! Porque eu vou mostrar pra essa estrada quem manda! Sou eu! Acelerando! Uou! Eu tô bem! Conseguimos! Não perdemos o show! Viu, Lupe? Eu disse que ia te trazer a tempo! Ah, não! O que foi? O Lupe sumiu! Ele deve ter caído no caminho! Pensando bem agora, a carreta tava mais leve mesmo! Eu só achei que tivesse ficado mais forte! Temos que encontrar ele! Se a gente correr, ainda vai dar tempo da gente trazer ele pro show! Isso foi demais! Ricky! DJ! Escucho! Cadê todo mundo? A gente tá no show do Fantástico! Conseguimos! Pera aí! Eu não tô lá! Eu não consegui nada! Vou dar um jeito de chegar! Pode deixar comigo! Porque não tem mais ninguém pra me ajudar! Cadê ele? A gente o procurou em todo canto! As motos não ficam animadas assim à toa! Deve ser... O Fantástico Metálico deve ter chegado no parque! Ele não pode fazer essas coisas sem a gente ir lá! Alguém avisa que a gente não chegou! Temos que encontrar o Lu! Mas vamos perder o show! Não importa! Vamos continuar procurando! Vamos, Zoom! Podia fazer isso o dia inteiro! Marcas de pneu frescas! São do Lu! São do Lu! Ele deve estar perto! Uou! Ei! Lu! O que estão fazendo aqui? Estamos te procurando! Mas... Então estão perdendo o show! Então estão perdendo o show! Sobe rápido, Lu! E vamos, Zoom! Chegamos! Deixa eu descer! Deixa eu descer! Ah! 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 Vocês acreditam que ele fez isso? Nunca vi nada igual! O Fantástico Metálico é uma lenda! Bom, eu acho que a gente perdeu. Tudo por causa do meu pneu furado. Melhor a gente ir embora. É... Acabou tudo. Vamos lá, Lu! Preciso te levar pro Maxwell pra consertar o seu pneu. Opa! Desculpe. Desculpe, garoto. Fantástico! Metálico! Ah, é assim que me chamam. Às vezes me chamam de Incrível Fantástico Metálico. Mas você não precisa. Eu sou o seu maior fã. Você é fantástico. Você é incrível. Ei, valeu. Vocês também são. E o que acharam do show? A gente não viu... Não fomos. Pneu furado. É, foi incrível. Não foi talvez o meu melhor, a não ser pelo final. Está faltando alguma coisa. Tudo bem. Até a próxima. Ah! Pera aí! Pera um pouco! Pera aí! Pera aí! Ei! Faça isso de novo, garoto. É pra fazer isso. É? É isso! Esse é o final que eu estava procurando. Tenho que tentar agora mesmo. Querem assistir? Sim, com certeza sim! Ah! Ai! Uau! Fantástico metálico! Ah! Você acredita, Lupe? Quem inspirou essa ideia foi você! Eu deixei o Fantástico Metálico ainda mais fantástico! Isso não é pouca coisa! Incrível! Demais! A coisa mais incrível que eu já vi! E obrigado por trazê-lo aqui! Porque uma moto não é nada sem sua equipe! E parece que vocês têm uma equipe incrível! Emblemas oficiais da equipe! Do Fantástico Metálico! Uau! Até a próxima! O melhor dia da minha vida! O meu pneu furado foi a melhor coisa que já me aconteceu! Mas é melhor consertar! Sim, com certeza, Lupe! Ru! 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 Au!